Falar uma coisa aqui, o pessoal tá comentando muito aqui, por que que você parou de jogar GTA, Serol? Eu recebo muito hate. Você não é dono do complexo? Eu sou dono do complexo, sou um dos donos, né? Então, mas eu recebo muito hate, pô. O meu conteúdo era muito maneiro, tá ligado? Eu fazia um bagulho muito bem feito, eu sou muito desenrolado e penso muito rápido. Então, dentro do jogo eu conseguia botar esses atributos pessoais e fazer um conteúdo da hora de GTA. Só que às vezes, a pessoa quer fazer uma brincadeirinha com você. Meu personagem era um bandido. Então, quando você mexe com um bandido, você tem que aguentar as consequências de mexer com um bandido. De novo, é RP, é novelinha, pô. É RP, é uma novelinha. E aí, às vezes, eu fazia algumas coisas lá que a pessoa começava a me xingar, falando que eu era desumilde, ia um lixo, isso não se faz, tá atrapalhando a pessoa. Porque, às vezes, eu pegava a pessoa, sequestrava, levava pra um lugar nada a ver, executava, ficava ali a vaca, ó, tempo, tempo. Mas a live da pessoa que tava sofrendo ali o que eu tava fazendo, tava subindo, pô. Às vezes, a pessoa tava com 10 pessoas e ia pra mil. Tá ótimo. Só que o público fica enchendo tanto o saco, tanto o saco com isso, que às vezes eu falava, porra, mano, eu vou ficar jogando isso aqui pra ficar me fudendo. Eu não tenho um contrato de GTA, tá ligado? Eu tenho um contrato com Free Fire, eu tenho um contrato com Honor of Kings, eu tenho um contrato com plataforma de... Você tem um contrato com Free Fire? Tenho, tenho, ainda assim, há alguns meses ainda. Que doideira, porque, de novo, uma outra curiosidade que veio, tipo, um acaso no Bruveira, ele falou que nunca teve contrato com a Garena. Ele nunca teve porque ele era jogador profissional. Ah, é, ele falou isso. E aí... Até eu tinha também. Você tinha também contrato com a Garena? Eu tinha, antes. E aí, quando você é jogador profissional, você já assina um termo de exclusividade do jogo. Já agente, infanciador, recebe um contrato por fora. Mas o meu, ele durou mais tempo, ainda tem, por causa da buia. Você tem ainda o contrato com Free Fire, então? Tenho, deve ter mais uns 3, 4 meses ainda. Ah, então depois você volta pro GTA. Brincadeira. Não, também dá, mas o GTA sabe qual é o problema. Mas podia jogar, mas pode jogar, sim. Eu posso jogar, eu posso jogar tudo. Posso jogar o que eu quiser. Não é exclusividade, pô? Exclusivo em jogos que sejam concorrentes deles. É, alguns. Eles exemplificam quais são no contrato, mas o não jogar é por falta de tempo. Imagina que você tem que entregar 50 horas de um jogo, 50 horas do outro, 50 horas do outro, ainda vai jogar mais um por diversão e um monte de gente xingando. Aí eu fico tiltado e, ah, mano, pelo amor de Deus, eu quero fazer o bagulho pra me divertir. Não é pra ficar arrumando inimizade. Não pense voltar, então, por enquanto. Penso, penso, penso. É, agora tem a nova season, né, cara? Sim, então, eu devo dar uma entrada lá, porque eu tenho, querendo ou não, tenho que deixar o mato cortado ali pra quando chegar também não sair tentando chugurar fora. Mas continua com os mesmos patrocinadores? Eu lembro que tinha lá um banner seu lá e tal, continua com a mesma parada? Não sei ainda como é que tá, mas porque tem essas questões de... A politicagem, né, que se pode, não pode, bota a gente e tal. É, então, que na verdade o 5M parece que agora a Rockstar comprou, mano. Isso, isso. Os caras talvez pesem um pouco. Pesa, eles botam a mão e dá uma pesada. Então, não sei como é que tá essa parte, mas eu... Em relação a jogar, eu gosto do GTA, acho divertido, gosto principalmente das ações e tal, mas o GTA, ele é muito, ele é muito... Como eu vou dizer, você depende muito das pessoas. Você depende muito das pessoas. O Woody jogou também, ele sabe como você é dependente de todo mundo. E aí, acaba sendo uma merda, dependendo dos outros, tá ligado? Porque, tipo, se você pegar um cara... Eu chego em você, achei você na cidade, Gordox. Eu puxo uma resenha contigo. Se você quiser resenhar, vai ser da hora, vai ser maneiro, vai conseguir fazer um conteúdo contigo. Agora, se você quiser ser otário comigo, vai ser uma merda, pô. Porque eu vou fazer um conteúdo contigo, tu vai me tratar mauzão, cada um vai pro seu lado e vida que segue. E rola isso, rola pra caralho. Ah, pra caralho. Rola pra caralho. Tem gente que é marrenta, tem gente que é manter ali um ego como se fosse o... Mais pica do joguinho online, tá ligado? Aí não tem como. É, mano, é que você tem que ver também, mano, que às vezes a vida do cara ali no 2D é melhor do que fora, mano. O cara ali, ele é o rei da parada, tá ligado, mano? Eu já vi isso, que às vezes eu ia jogar e o cara tava... Mas, Gordox, além disso, tem também o lado hoje, eu, Hudson, enfim. Eu não faço mais o bagulho por público. Eu não faço o bagulho porque eu quero ter mais gente me assistindo naquela cobiça de tentar ser o cara. Eu faço o bagulho pra me divertir. Tem que ser, né? E 90% das pessoas que vão estar ali comigo resenhando, eles não estão fazendo pra se divertir. Tá fazendo pra querer aparecer, tá querendo pra fazer... Porque não é errado também, não, porque tem que buscar o espaço dele. É, ele tá no momento dele, é o momento dele. Só que não é o meu momento, tá ligado? E aí acaba sendo chato, às vezes, pra mim. Porque, por exemplo, eu fiz uma brincadeira que tipo, tu não gostou? Aí tu chora em live pra aparecer. Meu Deus, ixi, dá um porra aí, caralho. O que que foi isso? Hã? Não, é porque na época, pô, tinha uma época, menino, se você... Ô, Nogordo, nós começamos com uma discussão. Boca lá, às vezes, nem foi um negócio tão assim. Mas você começa a chorar, você sai da cala e começa a chorar na live, fudeu pra mim, filho. Não, e às vezes nem precisa nem chorar, ela só tira a câmera e fica quieto. É, você tira a câmera. Tira a câmera e fica quieto. Cagou a pessoa, cabou. Era o inferno. A pessoa podia ser o maior criminoso da história. É. Que ele virava um santo e todo mundo te xingando porque o cara tirou a cama. Olha o que que você fez. Até hoje é assim, mas é verdade. Meu Deus, então, isso é muito chato, assim, quando você começa a se envolver com pessoas. É muito ruim, nesse sentido, porque todo mundo faz bagulho pra aparecer. E não por gostar e tá curtindo ali. E a gente, principalmente, a gente chegou onde a gente chegou porque a gente nunca ficou com essa porra. Não, a gente nunca teve isso, não. A gente se reúne, a gente se junta, resenha e tal, mas não foi naquela... Eu acho que, eu falo até hoje, eu acho que o segredo da gente ainda manter com o público legal é isso aí. Porque a gente sempre fez a parada que a gente gosta pra começar. A gente não quer ficar jogando, ah, vou jogar Free Fire aqui porque eu tenho que só ganhar dinheiro com isso aqui. Entendeu? Não, vou jogar porque eu gosto. É igual GTA, eu jogava GTA também. Só a partir do momento que não foi uma coisa mais legal pra mim, eu parei. Entendeu? Jogava Free Fire. Até depois que acabou, a gente jogava Free Fire ainda. Porque todo mundo gostava, eles quase dar resenha, brincavam. Só que chegou um momento também, pra mim, não fez sentido mais. Aí, então, hoje o que eu faço é live de cassino, que me dá dinheiro. Eu sempre gostei de aposta. Isso aí, todo mundo tá de prova que eu apostava desde o Sinuca, etc. Pois é. Sempre falei disso. E faço react, que eu gosto de fazer também. Agora, chegou um momento assim, pô, eu não quero mais fazer react. React, eu não tô ganhando nada com react. Meu irmão tá ganhando, mas eu não tô ganhando. Eu já sempre falo pra ele, fica esperto. Uma hora, na hora que acabar tudo, eu não vou ficar abrindo lá e fazer react pra você postar. Nem adianta. Porque eu não fico, ah, eu preciso manter minha imagem, eu preciso segurar um público, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu não vou fazer. Vai perder a mamata. Acabou. Então, já pra ele ficar esperto. A partir do momento onde eu não tô ganhando dinheiro com aquilo, e aquilo não tá me fazendo bem, foda-se. Ah, tô no cassino aqui. Ah, não tá me fazendo um bem, eu tô ganhando? Pô, não tá me fazendo bem assim que eu falo. Não é uma coisa que eu quero estar apostando com o meu dinheiro. Foda-se, eu vou jogar com o dinheiro da plataforma. Se eu tiver perdendo, eu chegar no momento, pô, eu perdi 300 mil do meu bolso aqui, eu não quero mexer. Vou jogar com o dinheiro da plataforma. Não tô perdendo nada mesmo. Vou continuar fazendo entretenimento. Faz seu trabalho. Meu trabalho, que é um trabalho, que vamos colocar aqui, trabalho não é todos que você gosta, né? Às vezes você trabalha ali de vendedor, mas você não gosta de ser vendedor. Você tá ali porque você tá. É a mesma situação. Se eu tô ganhando dinheiro com o cassino e chegar um momento e falar, porra, eu não gosto de fazer essa porra, mas se eu tô ganhando dinheiro com isso, é meu trabalho, vamos fazer a minha parte aqui. E eu acho que é assim que funciona, entendeu? Ó, tem uma fotinha aí, coloca aí, produção, que foi o... Faz uns anos, acho que faz uns dois anos.